ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Quadrilha é presa por assaltar casa em Manacapuru e arrombar caixa eletrônico na Funasa. Mulher se arrisca ao reagir a assalto com um pedaço de madeira e coloca bandidos para correr no Tarumã. Homem é detido ao tentar se passar por um aluno em prova do Detran. Barranco sede, casas desabam em Boca do Acre. Motorista agride agente de trânsito depois de ter carro guinchado no centro de Manaus. E ainda ovos produzidos no Amazonas ganham selo de identificação. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia prendeu hoje uma quadrilha suspeita de assaltar uma casa em Manacapuru. Alguns integrantes também participaram do arrombamento ao caixa eletrônico da Funasa em fevereiro. A quadrilha vinha de Manacapuru quando foi presa. A abordagem foi feita na Ponte Rio Negro. O grupo era investigado desde fevereiro. Anderson Araújo, de 33 anos, cadeirante, é apontado como chefe da quadrilha. Ele reunia todo mundo em sua residência. Inclusive ontem foi apreendido o celta vermelho usado no roubo da Funasa. Foi apreendido uma motocicleta roubada em outro procedimento. Então podemos observar ele como chefe da quadrilha. A menor, presa com o grupo, seria a mesma que aparece neste vídeo. Ela também teria assaltado um mercadinho em outubro do ano passado. O comerciante acabou baleado. Segundo a polícia, eles cometeram vários crimes. Um deles foi o arrombamento a um caixa eletrônico que fica dentro da Funasa. O grupo rendeu os vigilantes e levou cerca de 50 mil reais, além de veículos e armas. Hoje a polícia encontrou com eles dinheiro, armas, munições, material usado nos arrombamentos, rádios comunicadores e coletes à prova de balas, que seriam dos vigilantes, além de dois carros. Outros envolvidos no arrombamento do caixa eletrônico na Funasa já haviam sido presos. Mas por determinação da justiça, eles foram soltos. Bom, e olha só essa história. Uma mulher teve a casa invadida por assaltantes no Tarumã e reagiu com um pedaço de pau. Os bandidos que estavam armados não atiraram. A polícia ainda está à procura deles e acredita que as armas eram de brinquedo. Imagens do circuito de segurança mostram a ação dos assaltantes. Foi ontem à noite. Eles derrubam a porta e entram. Depois, saem com um televisor e tentam levar também um computador. Mas a dona da casa reage com um pedaço de madeira. Armados, os assaltantes acabam indo embora, depois da confusão. O assalto foi na casa de um empresário no Tarumã. A polícia já investiga o caso. Seu Maranhão conta que os criminosos ainda levaram 10 mil reais. Colocaram um réu na minha cabeça, mandou eu deitar, botar a mão na minha cabeça e dizer assim, onde é que estava o dinheiro, onde é que estava a arma, eu dizendo que não tinha arma, que o dinheiro estava em cima da minha pochete. Ele viu minha pochete, abriu minha pochete, levou meu dinheiro. Tinha 10 mil reais na minha pochete, que era uma dívida que eu ia pagar hoje. Os suspeitos são procurados. A polícia acredita que crimes como esse estejam relacionados ao tráfico e tem intensificado as investigações. Invadem residências e rendem famílias inteiras e agem com violência. Então a nossa polícia civil está dando as respostas. Seu Maranhão já registrou um boletim de ocorrência, mas sabe do risco que correu. Estou aqui vivo, graças a Deus, estou nervoso, porque é normal, mas uma coisa eu digo para você, minha esposa foi muito corajosa, eu não aconselho que ninguém faça isso. Com certeza não se deve fazer isso, a gente nunca sabe quando a arma é de brinquedo, como possivelmente nesse caso, ou quando é de verdade. Então o melhor sempre é não reagir. Está preso um dos envolvidos no tiroteio da madrugada de segunda-feira no estacionamento de uma casa de forró. A repórter Laila Pereira traz os detalhes. Olá Marcela, Enderson Fonseca de Brito, de 26 anos, conhecido como Buiu, foi preso na manhã desta quarta-feira em cumprimento ao mandado de prisão. Ele é acusado da tentativa de homicídio de Gabriel Santarém, de 22 anos. O crime aconteceu em fevereiro deste ano, no bairro Presidente Vargas, zona sul de Manaus. Ele estava foragido, mas depois de se envolver em um tiroteio em uma casa de show na madrugada desta segunda-feira, a polícia o identificou. Uma denúncia dizendo que o mesmo estava baleado no hospital. Fomos lá, conferimos, eu e a nossa equipe de investigação e confirmamos a identidade. No tiroteio que aconteceu na casa de show, Buiu foi atingido com um tiro na perna direita. Outras quatro pessoas estão envolvidas. Antônio Kenner Nogueira, de 24 anos, foi morto. A polícia acredita que a briga seja uma disputa entre traficantes rivais. Nós acreditamos em um acerto de conta entre traficantes, porém o mesmo nega e tudo mais, e estamos na linha investigativa ainda. Eu volto com você, Marcela. Obrigada, Laila. No Rio de Janeiro, três integrantes da facção criminosa Família do Norte foram presos em um apartamento de luxo, em Ipanema, quando negociavam drogas com uma quadrilha carioca. Segundo o delegado de repressão ao crime organizado, Rafael Alemandes, o trio vai chegar aqui a capital na próxima semana. De acordo com a polícia, o chefe do grupo seria Ronayron Moreira Medeiros. Ele é um dos suspeitos de participar da morte do delegado Oscar Cardoso em março do ano passado. Também acabaram detidos na operação o Fábio Diego de Oliveira, o Piu Piu e o Inchester Uchoa Cardoso. Daqui a pouco, Barranco Sede e casas desabam em Boca do Acre. E ainda, jovem é detido ao tentar fraudar prova do Detran. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto